Oi Libra, 6 de outubro, minhas bruxas querem falar contigo, essa carta tá saindo muito hoje, Libra meu amor, a carta do carro, muitos de vocês estão em busca de curso, concurso, se não tá, demorou, porque os caminhos estão abertos para tudo que vocês quiserem, para o progresso, para a prosperidade, para o novo, isso quer dizer que vai acontecer de imediato? Não gente, isso quer dizer que se você não tiver balança, temperança, anda muito ansioso, nervoso, se você não tiver balança, temperança, não vai conseguir, é simples, tem equilíbrio, equilíbrio é tudo, a balança, temperança, calma, aqui já vem falar sobre seu lado mãe, seu lado que abraça todo mundo, sua média unidade, é uma carta que me lembra muito ser médio, tá? Isso quer dizer que siga sua intuição, você sabe o que é melhor pra você, você estando em contato direto com a espiritualidade, orando, buscando sempre, sua intuição sempre vai falar contigo, não escuta o que os outros digam, tá? Vai em busca dos seus sonhos, não desista pelos outros, perceba quem é que tá te deixando desse jeito, ou qual situação tá te deixando assim, os caminhos estão abertos para você prosperar muito, e o sol aqui, ó, atestando que o que quer que seja vai acontecer sim. Tchau!